Música Oi gente, hoje eu estou aqui para mostrar a tão pedida receita do pão de mel E essa receita é a receita da minha tia, ela fazia esse pão de mel para vender Então se você quiser também já é uma dica E para não ficar só o pão de mel simples, eu resolvi fazer a decoração de pokebola Aproveitando a febre do Pokémon Go Gente, eu estou viciada naquele jogo Eu estou no nível 6 e eu já capturei uns 30, 40 pokemons Contem aqui embaixo que nível vocês estão e quantos pokemons vocês já capturaram Estou curiosa E a última coisa, antes de ver a receita, sigam ali até nas nossas redes sociais O nosso Instagram é arrobatirobet O meu Snapchat é kunderlainmilho E o Snapchat da Thais é kunderlainmilho Então vamos lá A primeira etapa dessa receita é colocar o açúcar mascavo e a água em uma panela E levar ao fogo até o açúcar estar completamente dissolvido Como sempre, eu vou deixar a lista dos ingredientes lá no post do blog Então corra lá para conferir E eu estou fazendo metade da receita Então quando o açúcar já estiver completamente dissolvido Você vai retirar do fogo e vai esperar esfriar E tem que estar mais ou menos na temperatura ambiente Antes de você dar para o segmento a receita A essa calda já fria, você vai acrescentar a farinha E misturar bem E tem que tomar cuidado para não ficar nenhum carocinho, calombinho de farinha Quando a farinha estiver completamente misturada na calda de açúcar e água Você vai acrescentar a gema E mexer bem até que a gema já esteja completamente incorporada Feito isso, você vai acrescentar o mel E adivinhe, misturar bem até estar completamente incorporado a nossa massa Depois do mel é hora de acrescentar as especiarias E eu estou acrescentando noz, moscada e canela Mas eu gosto também de colocar cravo, só que eu não tinha em casa Antes de acrescentar o leite à nossa mistura Primeiro tem que dissolver o bicarbonato dentro dele Então é só você misturar o leite e o bicarbonato E acrescentar a massa E daí você vai misturar bem até estar completamente incorporado De novo, nossa, perdi as contas de quantas vezes eu falei isso Mas depois disso já está quase chegando no final Em uma outra vasilha, adicione o pó royal, fermento em pó A clara E aí bata até chegar no ponto de clara em neve E eu comecei batendo com o garfo, só que depois eu mudei para o fuê Só que gente, meu pai bate clara em neve com o garfo melhor que eu Batendo no fuê Então depende da técnica e da prática Feito isso, é só você pegar a clara em neve Acrescentar na massa que tinha sido reservada E misturar Para misturar, passa a espátula, a colher ao redor da vasilha e ao meio Ao redor da vasilha e ao meio Até que você não veja mais nenhuma tira de clara em neve Para assar os pães de mel Eu untei com manteiga apenas uma forma de cupcake Porque eu não tinha forma específica para o pão de mel Mas se você tiver, você pode usar, não tem problema nenhum Então eu peguei duas colheres de sopa E fui colocando mais ou menos duas colheres de sopa Dentro de cada cavidadezinha para fazer um pão de mel Depois que você terminar de preencher a sua forma É só levar ao forno Eu assei no forno a gás De 220 a 260 graus a temperatura Por aproximadamente 20 minutos 17, 20 minutos E meia receita rendeu 12 pães de mel Enquanto assava, comecei a preparar as decorações E para isso eu derreti chocolate hidrogenado ao leite E acrescentei corante à base de óleo Que é o corante específico para chocolate preto E aí eu coloquei em um saco para confeitar Com o bico número 2 Se você não tiver o bico, você pode só cortar a pontinha do saco Não tem problema E aí, com o preto, eu vou fazer a parte preta da pokebola Então eu não vou fazer o contorno preto, tá gente? Só essa partezinha do meio E aí o que eu gosto de fazer É fazer as laterais, primeiro o contorno E depois colocar no centro um pouco mais de chocolate E espalhar com o palito de dente Porque eu acho que é mais fácil E depois eu peguei só o chocolate branco hidrogenado E derreti, coloquei no saco para confeitar Cortei a pontinha E eu fiz o centrinho da pokebola Esse modelo de pokebola eu vou deixar lá no post do blog Para vocês baixarem E eu estou colocando o chocolate no papel manteiga Porque depois eu consigo Eu consigo retirar e descolar sem problema nenhum Quando eu terminei de fazer os detalhes Eu levei a geladeira para o chocolate endurecer Depois de fazer os detalhes É hora de fazer a base da pokebola Então eu peguei e fiz de branco De chocolate hidrogenado branco Que já estava derretido E eu gosto de pegar e colocar um pouco do chocolate no meio E depois ir acertando os cantinhos dos detalhes Com o palito de dente Eu acho que fica mais fácil fazer assim Então eu fiz isso na metade de baixo Da pokebola E na metade de cima Eu usei chocolate hidrogenado branco Tingido com corante A base de óleo Que é o específico para chocolate vermelho Então eu repeti o processo na parte de cima Coloquei em volta E ajeitei com o palito de dente Quando eu terminei todas que eu queria Eu fiz quatro só, tá gente? Eu levei a geladeira para endurecer Depois que os pães de mel já saíram do forno E estavam completamente frios Eu desenformei Aquele ali amassado foi que eu bati a luva do forno Quando eu fui ver se estava bom Então não estava, né? Claramente Então eu coloquei em um prato Como eu vou fazer as pokebolas Eu preciso de uma base reta Para eu conseguir colar aquele detalhe Que a gente estava fazendo em chocolate Então eu vou pegar E vou retirar essa parte de cima Do pão de mel E vou cortar ao meio Então eu vou fazer dois cortes no pão de mel E eu vou fazer isso para todos eles Gente, eu não joguei as tampas de cima fora Eu só peguei e montei Tipo um sanduichinho De pão de mel Ficou uma delícia também Para rechear eu estou recheando Com o leite condensado cozido Eu cozinhei na panela de pressão Por uns 10 minutos E depois que eu recheei Eu peguei e fui Terminar todos os detalhes da pokebola Então Para você pegar e colar Você vai Pegar um pouco de chocolate Pode ser branco, preto O que tiver sobrado, derretido Você pode colocar mais um pouquinho No micro-ondas Colocar bem pouquinho nas costas E posicionar e colar E depois você vai pegar e colar O círculo em cima Aquele ali do lado Que você vê aquela catástrofe Foi que eu achei que Antes de colocar na geladeira Seria melhor colocar a partezinha preta Só que daí caiu Quebrou E ficou na posição errada Então eu virei a minha pokebola E colei um outro Desse detalhezinho preto Do outro lado E deu tudo certo Só depois que a sua pokebola Estiver pronta Você pode começar a banhar Os seus pães de mel No chocolate E eu estou utilizando Chocolate verdadeiro Que é muito mais gostoso E como você pode ver Tem uns carocinhos Dentro do meu chocolate Isso aconteceu porque Eu fui colocando muito tempo No micro-ondas E eu não mexi direito Eu acabei esquentando demais O chocolate E ele queimou um pouquinho E ficou com esses carocinhos Não ficou com gosto de queimado Então está tudo certo Eu temperei o meu chocolate Colocando manteiga de cacau Em pó Então se você quiser saber um pouco mais Comentem aqui embaixo Que daí eu faço um vídeo só Sobre o chocolate Daí é só você pegar E mergulhar o seu pão de mel Dentro do chocolate E tirar com o garfo E bater nas laterais Para tirar o excesso Feito isso Você vai pegar E vai passar o garfo aqui embaixo Para não ficar com Tanto excesso de chocolate E aí você vai colocá-lo Em uma superfície preparada Eu estou colocando papel manteiga Porque é mais fácil na hora de Levar na geladeira E na hora de descolar Também E eu devia ter colocado Uma Ai como é que chama Tábua de carne Embaixo Porque ficaria bem mais fácil Para levar na geladeira Depois deu uma mão de obra Para levantar isso daí Para levar na geladeira Colocar numa coisa firme Para levar na geladeira Vocês não tem ideia Então enquanto o chocolate Ainda estiver Mole Você vai pegar E acrescentar A sua pokebola pronta Então esse é o resultado Gente eu amei Eu achei que ficou muito Muito fofo E ficou maravilhoso Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Beijão Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau